Olá pessoal, mais uma vez aqui, Marcones Motos. Hoje eu vou, por enquanto eu não vou mostrar como eu fiz, né? Vou só mostrar o que eu fiz. Deu trabalho, muito raciocínio, tenho que pensar muito. Isso aqui é uma válvula do afogador da KTM injetada. Eu consegui o macete para desmontar a primeira vez. O cara me ensinou o caminho das pedras, né? E agora eu estou escolhendo o melhor caminho. Fiz a primeira peça, ficou razoável, não ficou 100%. Ok? Aí na segunda em diante, que é essa que eu estou fazendo agora, aí eu digo, não, eu tenho que melhorar. Alguma coisa tem que melhorar. E é isso, eu consegui melhorar. E na próxima com certeza vai ficar melhor ainda. Isso aqui é a peça velha, ela quebrou. Eu peguei uma válvula de afogador de alumínio, tornei ela, abri o rasgo, fiz uma pecinha de TECNIL, para guiar ela aqui, para poder a mola funcionar. Como eu disse, não ficou 100%, mas melhorou muito. Olha só o tamanho dessa poesilha. Cara, para tirar essa moça daqui, pense num sufoco, mas consegui tirar. E vou colocar de volta, hein? Peça que eu fiz, alumínio, essa não quebra mais. Aí fiz a pecinha aqui, ó, que encaixa aqui dentro. E ela vai trabalhar. Vai afogar. E também vai trabalhar do jeito que é para ser. Aqui, ó. É isso aí. Com inteligência, paciência, em torno a máquina de solda, uma furadeira, meu amigo. O cara faz milagre. A primeira coisa que eu fizer, filme o passo a passo. Como eu disse a você, dá trabalho pra caramba, né? Mas aqui vai ficar quase perfeita. Muito parecida com a original. Depois que colocar isso aqui no lugar, ela vai ficar muito parecida com a original. Com detalhe, não quebra mais, né? A peça dessa deve estar em torno aí de uns 600 pontos. 500, 600 pontos a peça dessa original. Então, é isso aí. Marcones morto mais uma vez. Se sobressair lindo aqui, a peça tá pronta. Vou terminar de montar ela e vou testar e ver como é que vai ficar. Agora é a hora da verdade. Vou colocar a peça aqui no lugar. Tem que colocar a mola, a travazinha, né? Que é o principal, né? Essa travazinha que é mais complicada pra colocar. Eu vou ter que colocar ela aqui dentro. E com alguma coisa aqui eu vou ter que forçar ela, bater, não sei, pra você lá entra. Tá bom, hein? Pra ver que eu vou apanhar um pouco. Vai dar pra apanhar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui na parte. Vou colocar ela aqui assim. e é muito pequena a trava, cara. Pra tirar deu muito trabalho. Pra colocar... Ela vai querer um trabalhinho também, né? Dá certo aqui. Eu acho que deu não. Vamos partir pro pano B. Prendindo o torno. Vou botar um jornalzinho aqui embaixo. Porque caso ela caia, não quer perder ou perder ela. Vou tentar fazer a mesma coisa de novo. Ainda aqui assim. E se encaixa. Calma, José. Vai não. Vai não, gente. Vai não, gente. Não quer ir não. E o que é que eu vou fazer, hein? Eu não faço aqui, eu acho. É muito bom pra passar um tempo. Eu tenho que comer um pouquinho. Caso aqui, eu tive que comer um pouquinho essa borda aqui. Porque o que tava acontecendo? Quando a presilha abria, ela abria mais do que isso aqui, ela não ia. Entendeu? Então aqui agora, vamos ver se ela vai agora. Ok? Já está novamente no lugar. Vamos tentar agora novamente. Se ela encaixa. Bem, não. Bem, não. Tô aditado. Se eu tiver uma batidinha assim aqui, ela vai. Também não foi. Vou colocar ela aqui. Cava ela. Procur que eu fiz. Tá difícil, hein, galera? Travazinha. Tô apanhando da travazinha aqui. Tô apanhando muito. Apanhando de verdade. Com todo cuidado, porque se perder ela, aí é bom, cara. Achei que ia ser fácil pra colocar no lugar. É muito pequena ela pra trabalhar, cara. Muito pequena mesmo. Eu vou ter que mudar de tato. Eu não sei como é que eu vou fazer, não. Vou dar uma parada aqui, pensar e ver como é que eu vou fazer. É, pessoal. Fiz outro aplicador, certo? Dessa vez de inox. Ok? Vamos ver se agora dá certo. Vou fazer no mesmo esquema. Vou prender aqui no torno com o parafusinho de inox. Vou botar a presilha pra não cair. Aqui. Certo? E... Vamos lá. Vou tentar colocar ela no lugar de novo. Deixa eu dar uma batidãozinha aqui com a... até desligar o borracho. E eu acho que agora foi. Tenho quase certeza que foi. Pronto, pessoal. Deu certo. Certo. O fogadão tá vindo. Ok? Beleza? Aqui ele desacelera todinho. Trava. Controla a aceleração. Até que, enfim... Deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui, me esvelhar aqui um pouquinho. Até que, enfim, deu certo, né? Mas... Deu trabalho. Muito trabalho. Mas... Rase que dá pra dizer que é original. Colocar isso aqui de novo no lugar e tá resolvido o problema. Beleza? Não é só você. Não ficou 100%. Olha só. Tá pronta. Detalhe, né? Isso aqui é de alumínio e não quebra mais. Mas deu trabalho, viu? No baratozinho aqui, quatro horas de serviço pra recuperar essa peça. Vamos... botar no lugar. Regular. E ver se deu tudo ok. E a folgador funcionando, né? Entendeu? Trava. E... Assim, não mostrei todo porque eu comecei a fazer essa peça desde ontem e... é muito trabalhoso, entendeu? Pra fazer. Então eu só mostrei aqui só os detalhes finais. Mas... Tá isso. O folgador da KTM injetada recuperado. Ok? Valeu, galera. Se você gostou aí do vídeo aí, já se inscreva, curta, né? Comente, compartilhe. Estamos trabalhando aí pra chegar nos 500 inscritos. Ok? 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 Ok?